Olha, cara, você fazia o que? Você dizia que eu era viado. Por que só tem essa opção? Mas qual é a opção? Eu tô dizendo que fazia todas as opções do mundo. Você ia matar a velha, você ia fazer o que? Não, eu sei. Qualquer coisa que você imaginar, você podia fazer. Você ia fazer o que? Olha, meu... Cara, e em relação a... A gente pode falar de religião abertamente. Você conhece essa região de Valência aqui? Já fui assim, ó. A ponta do curral, você sabe onde é? Nunca fui. Eu fui tem muito tempo. Rapaz, ainda é do pessoal de Daniel Danta, salvo engano. E eu cheguei a fazer algumas perícias ali. Ali é a primeira fazenda de gado do Brasil e ainda sede no mesmo lugar, bicho. E ainda tem gado lá. Ainda tem gado? Rapaz, é um lugar que eles tinham que fazer um empreendimento ali. Que seria uma viagem emocionante, tanto pra portugueses quanto brasileiros. Veio onde desembarcou. Sabe a minha ponta do curral? Você é indo de Valência pra Morro de São Paulo e tal? Sim, sim, eu já ouvi falar, mas não... O rapaz é um lugar que daria pra fazer coisas extraordinárias. Essa Bahia era pra ser um negócio brutal de turismo, né, velho? Hein? É, é. Sobrou pro Rio de Janeiro. Você tá fudido também, né? É, mas aí deixaram no colo deles, né? Tinha tudo pra ser aqui. Rapaz, eu nem sei, viu? Eu nem sei. O Brasil é irrelevante em relação ao turismo, bicho. Tem cidade na Europa que recebe, que gera mais renda do turismo que o Brasil, né? É. De fato, é uma cidade que o mundo todo quer ir pra lá. Isso é? Aqui o mundo todo quer vir em apenas uma época do ano. Não é bem-vindo. Você quer ir pra um país... Se você estivesse na Europa, você ia pagar três vezes mais pra ir pro Brasil ou você ia pagar metade pro Caribe? Pra vir pro Carnaval, não viria. Na época, eu já fui muito pro Carnaval também, eu já enjoei. Mas eu iria pro Caribe. Inclusive, eu ia ter a maior vontade. Prostituição... Tem vários lugares muito mais perto, mais barato que prostituição, não. Quem quer a putaria, né? Tailândia, esses negócios que os caras vão, que é muito mais barato. Chiang Mai, não é isso? É? É, pô. Inclusive, eu morei com uma alemã, que ela se recusava a pagar por sexo. Até contar essa história, ela procurava países islâmicos que era proibido, que os caras metiam bronca mesmo, matavam as prostitutas. Sim. E que tinha poligamia. Que se 20% dos caras que tem dinheiro casar com cinco mulheres, sobra quantas pro pobre? Nada, velho. Aí ela chega lá e se oferece, ela encontra o que ela quer? Encontra. E alta, né? Oxe, sobra. Ela chega num bar, meu irmão, qualquer lugar que ela chega, começa a mostrar os dentes e o cabelo solto, meu irmão. Vem 10, não é isso ou não? Entre ela e a cabra, né? Entre uma coroa de 60 anos e uma cabra, não é isso? Hein? Alguma coisa que fale. Deu em um rosto humano lá. Hein? Alguma coisa que fale, né? Aí mesmo, você diz, meu amor, beijar na boca, hein? É, pô, go. Eu tô dizendo a você, ela lembrava do pai dela voltando na Segunda Guerra, eu nem sei se essa coroa ainda é viva, velho. Tô dizendo a você. Quando eu chego, eu fui morar na casa da mulher. Nossa, essa você vai gostar. Aí, a mulher tinha bem financeiramente, pô, a casa do caralho. Porque o que que eu ia recebendo estudante, a pessoa dessa recebe estudante em casa, né? Cobravam dinheiro, pô, que não era nem o custo de aquecimento da casa. Eu ia, pô, é muito barato, tem uma coisa errada nisso aqui, né? O quê? E só homem, não tá recebendo nenhuma mulher aqui nessa porra, né? Aí, aí ela bate na porta de meu quarto, disse assim, eu posso me sentar com você? Eu digo, pô, a casa é sua, claro que você pode sentar comigo. Ela senta no meu colo. Eu digo, pô, tem uma coisa errada aqui, né? A segunda guerra foi em que década, Magnata? Você lembra isso? A mulher lembra do pai dela voltando da segunda guerra? Que idade essa mulher tem, velho? Hein? Você voltando. O quê? Idade pra ser mãe de minha mãe, que morreu com setenta e tantos anos, né? Sentada no seu colo. É foda, né? Aí, você olha, meu colo e o caralho. Eu tenho umas fotos especiais que eu gostaria de lhe mostrar. Você quer ver? Eu vou dizer não. Lá vem um book erótico da velha. E não era aquele book erótico dela nova, não. É um book erótico recente, né? Vocês ou não? Fosse um book erótico daquela época, a Áurea, né? Porra, pelo menos você, não é? O book erótico pode ir de anos atrás. O book erótico de pelanca, porra. Aí, eu, puta, que desgraça. Aí, como é que eu vou sair dessa situação educadamente? Como é que você fazia, velho? Diga aí. Educadamente? Você ia dizer se sai, sai porque eu tenho que vomitar, não? Você ia dizer... Eu sou viado. Você ia dizer essa, porra, mulher. Eu sou viado, eu sou viado. Eu tenho que vomitar. Hein, Magnata? Você ia dizer o quê na situação dessa? Diga aí. O que foi que você fez? Calma. Vou lhe dizer. Vou lhe dizer o que eu fiz. Inclusive, eu disse lá no Redcast. Eu não vou liviano, não. Eu empurrei porra nenhuma. Se a mulher pagasse em alta naquela época, tinha até jogo. Agora, a mulher, não estou dizendo a você que ela não queria pagar um real, rapaz. Aí, eu cheguei para a mulher e disse assim, Honey, você é uma mulher maravilhosa. Se você tivesse 17 anos, eu casaria com você, não é isso? Se você tivesse uns 20 e poucos anos, eu namoraria você, não é isso? Se você tivesse uns 30 anos, eu faria sexo de graça com você, não é isso? Aí, ela já fechou a cara, não é isso ou não? Se isso de graça é até 30 anos, não é isso? Passou dali. Eu pagaria. Se você tivesse até uns 30 e poucos anos, eu até pagaria para fazer sexo com você, não é isso? Aí, ela fechou a cara. Eu não quis mais saber de conversa, não é isso ou não? Porque o próximo, ela ia pagando, não é isso ou não? E ela que estava bem depois dos 30, não é isso ou não? Não, pô, é uma mulher dessa com 17, 16, você casaria com a mulher, não é isso? Com 20 e poucos anos, você namoraria com ela, não é isso? Então, os 30 anos, você pagaria para dar um e se sair, não é isso ou não? Agora, pô, depois de sair, não é isso aí? Ela já fechou a cara, nunca mais me abordou sexualmente. Foi? Vou diga aí se eu não fui um gênero, diga aí. Você foi, você foi, você foi. Você ia dizer o que é uma situação dessa coroa? Diga aí. Você ia dizer, eu preciso vomitar, sou viado. O que? Pô, só tem essa opção, pô? Você poderia ser minha avó, ela vai dizer, você poderia ser meu macho e eu ia pegar seu pau, você não é isso ou não? Hein? Sim. Eu jamais teria esse raciocínio aí. Você ia dizer o que? Ah, velho, eu sou viado. Não. Sou viado, não, sou viado. Não, eu vou te sair na hora, velho. Pera aí, pô. Foi real, velho, essa porra. Real, velho. O que? Sério, velho. Tô lhe dizendo, velho. Essa mulher ia em país árabe, fuder com os caras, porra, tô dizendo a você, a mulher ia pra HD, pesquise na internet aí, HD no Marrocos, essa mulher ia no HD, dizia que chegava lá e escolhia de 10, chegava a qualquer lugar, meu irmão, porque ela pesquisou mesmo, estatisticamente, onde é que matava a prostituta e onde é que os caras podiam ter 5 mulheres pra ver onde tinha população de homens que não tinha nada, meu irmão. Essa é a rainha lá, não entendeu o que eu tô dizendo? Fazia o que queria. Essa mulher chegava lá, os caras pagavam a conta a ela, ela não queria, porra, dinheiro do cara. Ela queria ser valorizada, não entendeu o que eu tô dizendo? Ela queria o ego. Ela era da Silent Generation, é da geração anterior à Segunda Guerra Mundial, era mulher na época que existia homem e mulher, que ela reconhecia, pelo menos se fosse uma pessoa dessa, uma degenerada, mas ela reconhecia o que tá no primeiro livro da Bíblia, que a função do macho é ser provedor e protetor e da mulher honrar e obedecer. Ela não quer ser mulher de ninguém, mas ela quer ser tratada como mulher, porra, quer que o cara mostre que ele é homem, né, é isso ou não? Sim. Minha calma, entre a cabra e a velha de 60 anos, você vai pagar café, não tem bebida alcoólica lá, mas você paga umas 3 refeições, ela é de boa, não é isso ou não? Alemã, ainda podia lhe arranjar um passaporte pra você sair dali e, não é não? Te levar pra Europa, hein? Tá ruim? O cara que tá naquela desgraça lá, hein? Hein? Era o que tinha, né? Não, pode te tirar dali, não é isso ou não? Hein? Fora isso, mulher, ainda pode te tirar dali, se apaixonar ou não? Não podia apaixonar por você ou não? Podia. Você paga 3 refeições, na hora que você vê, você tá dando aquela mulher, não é isso ou não? Hein? A mulher morreu, você ainda fica com a casa dela daqui a pouco, hein? Hein? Você com a mulher 2 anos, a garota dela morrer, não é não? Hein? Ó, o pessoal tá falando aqui... Vira pensionista em euro, já imaginou que tava ruim? Hein? Pô, eu vou te mandar outro QR Code pra pouco, o pessoal falou que esse bugou, não tá conseguindo mandar. Sim. Ou travou... Encheu de dinheiro, vira aí. Não, mandaram um, eu acho que travou. Aí, mandaram um, tá vendo? Pois é. O pessoal tá cobrando, eu vou criar outro aqui, tá? E vou mandar, porque eu acho que bugou por algum motivo, que eu não sei qual é, que é a primeira vez que eu uso. Quer que eu tente fazer uma doação pra você pra gente fazer um test drive aqui? Bora, bora. Bora. Vira aí, cadê? O pessoal falou que eu tô atônito. Ah, vem aqui, eu falei alguma coisa aqui. Mano, você pode... Olha aqui, Bami. Você fazia o quê? Olha aqui, Bami. Você dizia que eu era viado. Você dizia que você era viado. Por que só tem essa opção? Mas qual é a opção? Eu tô dizendo que faz... Todas as opções do mundo, você ia matar a véia, você ia fazer o quê? Não, eu sei. A porra... Toda qualquer coisa que você imaginar, você podia fazer. Você ia fazer o quê? Eu ia fazer o quê? Eu ia falar assim, ó. Eu ia matar a véia se oferecendo a você. Ó, eu ia falar... Tem uns caras aqui aí, não é? Eu ia falar, meu pau não sobe. Simples. Aí, no dia seguinte, ela ia botar na sua comida, como é o nome da porra lá? Ela ia botar na sua comida, como é o azulzinho, como é o nome lá da... Como é? Tadala, Tadala. Viagra. Não, agora é Tadala. Tadala. Como é? Como é o nome do negócio? Tadala. Não, mas... Tadala Fila. É isso. No dia seguinte, ia botar Tadala Fila na sua comida. Aí, na hora que você terminasse de fazer a refeição, ia dizer, ó, subiu. Acabou a conversa. Acabou a desculpa, não é isso ou não? Não, pô, mas aí é psicológico. Aí, a onda entrou. Entrou tudo, meu irmão. Não entrou não, Tadala, hein? Porra, rapaziada. Entrou até o talo ou não? O que é isso, jovem? Soa ele. Rapaziada. Mas vem cá, você ia dizer pra mulher não sobe. No dia seguinte, ia lá te envenenar. Na hora que ela te envenenar, você ia dizer, subiu e vai ficar em pé oito horas, meu irmão. Agora não tem mais desculpa. Hein? Não é isso que ela ia dizer? Ou não? Hein? Pô, você tá criando... Se você der um problema, ela vai dar uma solução. Você tem que, ó, vai cortar pela raiz. Não é isso ou não? Hein? Isso é uma aula. O quê? Não, pô, mas você vai chegar pra coroa... Coroas aí de agora, eu já aprendi como é que funciona. Pô, com 17 eu até casaria com você. Com 20 eu até namoraria com você. Com 30 eu até pagaria. Pra dar uma, namorar não. Isso, pra só dar aquela empurrada firme. E sair fora. E sair fora. Aí com 40 eu ia ter que pagar. Aí é melhor, já não é isso? Aí agora daqui pra frente... Depois de sair nem pagando, né, Zona? Nem pagando. Só se eu tivesse lá no comer uma agadinha, não é isso? Deixa eu só falar pra rapaziada aqui, Renatão. Deixa eu só falar, rapaziada. O Renato fez aqui, fez uma doação pelo QR Code e tá pegando uma boa. Certo? Então, não sei o que tá acontecendo aí no celular de vocês. Valeu? Mas o QR Code tá ok. Certo? Sim, mano. Você saiu muito bem, pô. Eu jamais pensaria isso. Eu ia falar, meu, pô, me desculpa, meu pau, eu não... Não, mas eu não tenho problema nenhum. Eu volto pra procurar quando o pau subir e eu comprar a porra, não é isso? Botar a sua comida. Será que cozinhava a bancada, porra? Mas, pera aí, você... Não é isso que ele ia fazer? É meter na água. Toda vez que você bebesse um copo de água ali, a porra eu ia subir. Ah, não. Você era a única opção, era? O quê? Você era a única opção? Não, pô, mas eu tinha que dizer a ela que ali não tinha conversa, que fosse procurar outro, não é isso ou não? É? Pô, tinha vários caras na casa e eles diziam, olha, minha coroa, você é minha broda e tal, mas não vinha não, não é isso ou não? O quê? Pô, fala no microfone, seu sacana. Devia dizer como é, eu... Como é aí? Outra coisa, dizer, mas pra mim você é minha mãe, não é isso? Mas quando eu ia ali, ali é foda, não é? Alguém na casa aceitou a proposta dela? Ah, Deus é que sabe, velho. Se tinha um cara apertado lá sem querer pagar o aluguel, né? Relatar o seguinte. O pior é que ela dizia que não queria pagar, que era humilhante, porra. Se a mulher realmente pagasse a porra, se ela desse a real, ô, bicho, quanto é, não sei o quê, ela ia comenta todo dia, porra. Parece que ela não queria pagar, porra. Hein? Tchau, tchau. Tchau.